O Alerj se prepara para entrar em recesso, os servidores do Estado estão naquela situação, né? Estão ainda assimilando o calendário de pagamento dos salários relativos a novembro. Salário vai ser pago em nove parcelas, isso até janeiro, imagina só. Muitos fizeram um protesto hoje cedo, um grupo chegou a fechar as pistas da Rádio Oeste. O protesto dos servidores da UERJ do Hospital Universitário Pedro Ernesto começou cedo em frente ao hospital. Com faixas, dezenas de funcionários cobraram o pagamento dos salários. Nós estamos com falta de pessoal, eles não têm passagem, eles não conseguem sobreviver porque o governo do Estado parcelou o salário. Os servidores caminharam até o campus da UERJ no Maracanã. Hoje vem a prestação da minha casa e eu não tenho como pagar. Nós estamos aqui parados hoje reivindicando só a dignidade, porque a gente trabalha e a gente quer receber. Às nove da manhã, servidores do Pedro Ernesto e da UERJ fecharam aqui o cruzamento das ruas São Francisco Xavier e 28 de setembro. Boa parte dos servidores do Estado ainda não recebeu o salário de novembro, que só deve começar a ser pago na próxima sexta-feira. O salário de dezembro e o 13º ainda não tem previsão. E eu vou vender meu carro, como é que eu pago minhas dívidas? Como é que eu sobrevivo? Não tem como. Porque é juros em cima de juros. Às dez da manhã, os manifestantes fecharam outro cruzamento da região. A Avenida Radial Oeste foi ocupada pelos servidores, que queimaram lixo na pista sentido centro. Um longo engarrafamento se formou nos dois sentidos. O protesto seguiu pelas ruas em volta da UERJ. São 23 anos dando a minha vida por esse hospital. Eu sou técnica de enfermagem, eu gosto do que eu faço. Eu cuido de pessoas. Em Laranjeiras, uma outra manifestação interditou parte da rua Pinheiro Machado. Pensionistas do Estado penduraram contas nas grades do Palácio Guanabara, em protesto à falta de pagamento. Meu nome tá no SPC, entendeu? Escola do meu filho parada, meu plano de saúde, à beira de eu perder. Mais de dez anos de plano de saúde. E o governo não dá uma satisfação pra gente. Contas vão chegando, a gente tem que pagar. Eu não tô fazendo nem compra, porque não tem como. É a única renda. É a única renda, eu dependo dessa renda. É a única renda que eu tenho. É a única renda da pensão. É um direito nosso, né? É a única renda que eu tenho.